E aí, galera, beleza? Continuando aqui o nosso exemplo com entradas digitais, aplicando botões, nós vamos agora trabalhar com o condicional if, certo? Que é o condicional se, né? Se acontecer alguma coisa, faça tal coisa. Pra isso, a gente não vai mais precisar dessa variável valor que a gente declarou nesse exemplo inicial. Então, eu vou tirar aqui e o que vai acontecer, pessoal? Nós vamos utilizar o if pra verificar o estado dessa entrada digital 10, que é onde nós temos o botão. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte. A lógica é, se a entrada digital do pino 10 foi igual a 1, que é nível lógico alto, faça alguma coisa. Então, aqui vai ser o seguinte. Se o botão for pressionado, ou seja, se a entrada no pino 10 for nível lógico alto, for 1, 5 volts, nós vamos ligar o LED. Então, nós vamos fazer o seguinte. Digital write no pino 13, high, certo? E aí, para desligar, eu vou copiar aqui. E aí, se a entrada no pino 10 for nível lógico baixo, eu desligo o LED. Certo? Então, é uma forma de aplicar o if de forma bem simples, né? A gente tira a variável e pergunta aqui as duas condições. Se, no nosso caso, nós só tivermos uma linha dentro do if, não precisa colocar as chaves, né? Essas chaves que a gente coloca abrindo e fechando. É bom a gente colocar para a gente se acostumar, porque a gente pode querer inserir outros com comandos aqui, né? Outras linhas. E aí, a gente pode esquecer da chave. Mas eu vou testar das duas formas para vocês verificarem que não tem problema nenhum. Certo? Então, eu vou dar o play aqui, iniciar. E o que está acontecendo? Como nós estamos utilizando aqui o resistor de pulldown, no momento que eu não pressionar o botão, está indo nível lógico baixo para o pino 10, certo? Portanto, nessa segunda condição aqui, se a entrada digital 10 for low, nível lógico baixo, desligue o LED. Low no LED. Então, o LED apagado. Se a gente pressionar o botão, pressiona e segura, nível lógico alto na saída. Então, LED ligado. Pronto. Essa é uma forma bem simples de utilizar o condicional if. E eu espero que tenha sido claro, pessoal. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Valeu, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.